E aí pessoal, bom, hoje ele é de usar pra vocês o 22º episódio aqui da nossa série de MyClub, Emoções em Pés 2015, e vamos lá, beleza? Antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que essa série aqui é patrocinada pela Cross Games, crossgames.com.br, vou deixar na descrição aí o link do site e também um link ensinando você conseguir um código de desconto pelo meu canal, beleza? Vamos lá então, vou mostrar aqui as mudanças no MyClub, estamos aí numa nova semana, e vocês sabem que toda semana tem atualização, e novos campeonatos, novos empresários, enfim, vou mostrar aqui pra vocês o que tem essa semana. Na verdade aqui não dá pra mostrar, é a segunda semana da UEFA Champions League, né? Eu falei pra vocês que teriam mais semanas da UEFA Champions League, das estrelas da UEFA Champions League, né? Só que eu não sabia que seria logo aí em seguida, a semana seguinte, né? A passada. E é, beleza? Já temos aqui novos campeonatos, vou mostrar pra vocês aqui no Copa do Desafio Contra o Computador, aqui está, UEFA Champions League First Leg Week 2, tá? Mais uma vez o campeonato da UEFA Champions League, recompensa de conquista, você receberá um especial agente, UEFA Champions League, UEFA Champions League Stars Week 2, beleza? Já joguei esse campeonato offline, porque eu tinha mostrado pra vocês semana passada esse campeonato offline, joguei já esse campeonato offline, ganhei o agente, e eu vou abrir hoje aqui pra vocês, beleza? Mas antes disso, eu quero falar que na Copa do Desafio Online, que é o campeonato que iremos jogar hoje, pode ver que eu estou com 5.000 GP, iremos jogar a Copa do Desafio Online aqui, que vai dar 5.000 GP igualzinha a semana passada, que eu falei pra vocês, e acabei ganhando 5.000 GP, porque o cara caiu, ganhei rapidão, dessa vez eu vou jogar de verdade, 5.000 GP valendo, tá? Caso eu consiga ganhar 5.000 GP, eu consigo já abrir outro empresário especial. Então vamos abrir aqui o que eu ganhei ali no campeonato offline, antes de mais nada, antes de procurar um adversário, antes de qualquer coisa. Vamos ver, eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês também dos empresários dessa semana, tá? É uma coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante, e vai incentivar vocês a abrirem novos empresários da UEFA Champions League. Aí está, ó, 68,6% de chance de tirar uma bolinha preta, cara. Aumentou 10% as chances agora de tirar uma bolinha preta em relação à semana passada, mano. Se eu não tirar uma bolinha preta agora, eu sou muito azarado, velho. Vamos lá, então, abrir esse agente especial aqui da UEFA Champions League, que são 68% de chances de tirar uma bolinha preta. Olha o tanto de bolinha preta, o tanto de douradas. Mano, se eu não tirar bolinha preta, eu me mato, tá ligado? Vamos lá, 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 uma bolinha preta. Nossa, no meio de duas douradas. E vai vir ele, com a chuteira da Adidas, dominou no peito, é ele, Nasri! Aí, rapaz, rapaz, eu tô vendo os caras boas agora, mano. Nasri, aí sim, aí sim, gostei. Então, beleza, então vamos tirar daqui o Maximiliano. É, vamos tirar o Maximiliano, então. Eu acho que vai exceder ali o Nasri, cara. Beleza, não tenho GP pra abrir um novo. Diminuiu um pouco a porcentagem, mas nada demais, ele continua 68%. Beleza, então, vamos lá, então. Ver aqui se estourei o limite de pontos. Não, não estourei. Nossa, por pouco, tá ligado. Vamos tirar o Paia aqui, que ele tá tunado essa semana, mas vamos botar o Nasri aqui. Aí ele fica 77 ali, cara. Não fica tão bom, não. Vamos botar um Fitness aqui, né? Vamos botar um Fitness no time todo, né? Vamos botar um Fitness no time todo. Deixa eu ver se eu tenho Fitness pro time todo, ou se eu vou ter que colocar um por um, cara. Não tenho, cara. Ai, ai, lá vou eu colocar Fitness em todo mundo aqui, um por um, e já volto. Beleza, vamos lá em Copa do Desafio Online. Botei o Nasri de meia-direita mesmo. Futuramente pode ser que eu mude a formação e ele fique na posição certinha dele, que é meio atacante, mas por enquanto ele vai ter que jogar de meia-direita, ele fica 77 de overall. Fica um a menos que o Paia e o Tunado. Mas eu quero testar, o Nasri. Eu não sei se essa queda de overall, assim, acaba fudendo tanto, assim, o jogador, né? Não sei. Digam vocês. Vamos lá, então. Jogar essa aqui. Vale 5 mil GP. Vamos procurar um adversário. Beleza, finalmente encontrei um adversário aqui, o Extreme Jascão. Esse é o nome do cara. Vamos lá, então. Valendo 5 mil GP. E provavelmente, né, se não tiver que renovar 28 contratos, vou abrir mais um empresário, né? Beleza. Vamos lá com esse time mesmo. Não coloquei features em todo mundo. Acho que não foi necessário. Vamos lá, então. Eu nem vi o time do cara, tá vendo? Deve ter uns caras bons também no time do cara, né? Porque tá todo mundo tirando gente boa. William, Munhaim, Sérgio Ramos, Sirigo, Marcelo. Realmente um time bem interessante, o time do cara aí. O nosso time também tá se moldando agora aí, né? Com a chegada do Kedira, do Nasri, do... O que mais que chegou? Alexandre, né? Vamos lá, então. Beleza, estamos aqui no Juventus Stadium para Xamã Clube e time do cara. Clássico tradicionalismo aí do futebol mundial. Xamã Clube e time do cara. Bom, vamos lá, então. Começar a partida aqui, valendo 5 mil GP. UEFA Champions League, Copa do Desafio Online, clima bem legal aí, tá se criando dentro do MyClub. Realmente eu tô gostando pra caramba de jogar MyClub, cara. Tá legal sim, tá legal sim. Resgatou aquele... O que eu tinha perdido no PES 2014 com a Liga Master Online. Já tô com aquela sensação boa que eu senti jogando Liga Master Online no PES 2011, 2012, 2013. Aquela sensação de você ver seu time crescendo. É realmente bem legal. Essa sensação que o MyClub tá me passando mesmo, que eu não escolha quem vai vir pro meu time. Essa coisa de sorte, eu acho... Eu, sinceramente, acho bem legal. Por isso que eu gostei pra caralho daquele ultimate team da Copa do FIFA 14. E fizeram isso no MyClub aqui, achei foda pra caralho também. Tem gente que não gosta, mas eu, sinceramente, particularmente, particularmente, gosto bastante. Vamos lá, então. Já começou time do Xamã Clube e time do cara. Ficou estranho, né? Time do Xamã Clube. Beleza, o Varane já começou meio morto, né? Devia ter colocado um... Um fitness nele, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já joguei com um cara bem mais cansado assim. Venceu o jogo, bateu pro gol! Defendeu ali o Guaitá. Isso, rapaz. Vamos lá. Bola na frente. Tentou. Kedira. Boa. Tira, 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 tira. Alexandre não tirou. Dominou o soldado. Mandou o Felipe Ferreira. Bateu pro gol! Eita porra, vi a bola entrando no ângulo, rapaz. Chute de Felipe Pereira. Nunca vi na minha vida. jogadores pra frente. E eu vou chutar a bola pra frente. Ah, é. Vamos lá. Faz sempre um jogo online. Tá jogando aqui na Copa Offline. Não sei porquê raios. Nessas semanas da UFC Champions League, a Copa Offline tá dando um prêmio melhor do que a Copa Online, cara. Não entendi qual foi da Coromine nessa. Deve ser pra incentivar vocês a jogarem o MyClub também Offline. Porque é legal, sim. É legal você jogar o MyClub Offline. Mas não é tão legal que nem jogar online, né, cara? Eu preferia muito mais Que os melhores prêmios fossem dados No modo online Mas nessa semana e na passada foi No modo offline Com aquela copa offline que dá o agente especial E a online dá apenas 5 mil GP No caso não dá pra comprar um agente especial Nasg serviu na frente o Pandev Belíssimo passe do Nasg Pro Pandev desligou O Pandev desligou Eu não conseguia chutar com ele Desligou Não foi o meu controle não O cara tem o Willian do Cruzeiro também Muito bom O último jogo que eu joguei com ele Ele fez um hat-trick Realmente Um belíssimo reforço foi o Willian Cruzamento no lance Guaita Encaixou Categoria ali do Guaita Toca de cabeça ali do Pandev Kedira Serviu Nasg Aí o Nasg Vambora Nasg Em parte da semana Mandar pro Zaza Não conseguiu Mas eu não consigo tirar o Zaza Não consigo tirar o Zaza Por exemplo pra botar o Willian O Zaza joga muito Beleza Pandev Zaza Vai chutar pra essa marcação Zaza Tirou bem Foi falta hein Foi falta mas o bandidão não deu Kedira tomou Zaza Serviu Só fala que o cara joga bem O cara faz essa cagada Tirou o Sérgio Ramos Beleza Tirou o jogo Felipe Ferreira Mandando bem no Fazulim Tira o Oneyama Boa Oneyama Tira o Oneyama Boa Oneyama Tira o Oneyama Mal Oneyama Bola na frente Oneyama Oneyama Tira a categoria ultimamente Eu vou te contar Bola nas costas do Sérgio Ramos Buscando o Pandev O Pandev serviu na frente O Nasg Vambora Nasg mandou a bola lá pro meio Pro Zaza Saiu dando carrinho Ali o goleiro Oneyama Kedira Dominou a parte O Kedira Ota Olha lá o Kaja Lá acabou fazendo uns Piripaque aqui Dando uns piscos na tela Me desculpem Mas vocês estão ligados Já falei esses negócios Do Do meus equipamentos Vocês estão ligados No Paraná Uma coisa que está acontecendo Bastante também Tá pessoal É Gente pedindo pra adicionar No Play 3 Eu vou adicionando as pessoas Aos poucos Só que Eu não sei Eu não sei Com certeza E tem gente aí Que tem mais 100 amigos Na PSN Não é exclusividade minha É isso E vocês sabem Que a PSN Quando você Que antigamente Pera aí O cara te vem chegando Coitá Que antigamente A PSN Quando você atingia 100 amigos Ela não deixava você Adicionar mais ninguém Mas depois que lançou O Play 4 E lá no Play 4 Você pode adicionar 2 mil amigos Se não me engano Aqui Liberou também Só que no PS3 É completamente Bugado Continua aparecendo Só 100 online No máximo Apesar de você Ter mais amigos E as vezes Não aparecem Os convites de amigos Então eu acho Bem desnecessário Vocês me adicionarem No Play 3 Nesse momento Quando eu pegar o Play 4 Vou aceitar todo mundo Mas eu sinceramente Acho bem desnecessário Vocês me adicionarem No Play 3 Nesse momento Por causa desses bugs Cara Na maioria das vezes Eu não vou aparecer online Pra vocês Aí Mano Mas ainda assim Quem me adiciona Eu aceito Mas Fiquem ciência Que tipo É completamente bugado Não é culpa minha Que as vezes eu demoro Pra aceitar Ou não respondo É realmente É bem bugada A PS3 do Play 3 Depois da atualização É É o gol do cara Aê mano Ele fez um Golaço Lixo Ei caralho Nossa Nossa Sorte que o Masa Pegou ainda Beleza Kedira Não consegue dar um passo Kedira Wanyama Pandeve Serviu a bala na frente No Zaza Zaza tirou bem A marcação Zaza Arrancou Invadiu Chutou pro gol Aí chutou mal pra caralho Chutou mal pra caralho Zaza Tira Kedira Tira Kedira Boa Kedira Serviu na frente O Zaza Aí perdeu 1 a 0 pro time do cara Valendo 5 mil GP Copa do desafio online UEFA Champions League Que beleza Vamo lá Zaza Serviu na frente O Pandeve O Pandeve tirou bem A marcação Vai tentar servir na frente O Zaza Aí o passo foi Aí o passo foi Do Pandeve O Pandeve parou de jogar Semana passada Ele tava que nem um capeta Agora parou de jogar Semana passada não Nessas semanas aí Passou Semana passada Ele já não tava tão bem Vai mexer no time do cara No meio da área É o gol do cara Ah velho Não acredito Num bagulho desse Aí o Pandeve Deu uma carretilha ali Mas porra Vai se fuder Caralho E o Juiz da Pinta Pra terminar a merda Do primeiro tempo 2 a 0 pro time do cara Vou jogar essa Copa do desafio online Aqui a toa Perder Ai meu Deus do céu Vamo lá Segundo tempo Segundo tempo é a hora Bom Se até 60 minutos O Zaza não fizeram gol Eu vou botar o Willian E o Telfro Gutiérrez também Que se for Vou botar Bota o Pae também Não tá dando nada certo Vamo lá O Pandeve O Pandeve saiu na frente O Zaza Zaza tirou a marcação Zaza tirou a marcação Opa O seu juiz Falta a cara Amarelo o cidadão ali O Zaza ia sair na frente do gol Vamo lá Falta pro Enzoogber Quer dizer Vamo ver se o Nasda Bate bem também O Nasda Bate bem O Zaza bate bem Mas vai bater com o Nasda Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bate rapidinho Nasda Bate rapidinho Nasda Cara Tinha 38 caras na barriga Devam ter tocado pro lado Embora de tentar do chute Kedira Buscando O Pandeve já tava chutando Rapaz Kedira Nasda Tentou servir o Nafit O Zaza Não conseguiu Aí Vai Agora fudeu tudo Agora fudeu tudo Agora fudeu tudo O cara vai focar o capeta No contra-ataque Vem chegando Boa Varane Tira Tira Boa Varane Caralho Eita porra Vamo embora Pandeve Partiu pra cima da marcação O Pandeve Tentou servir o Nafit O Zaza Aí fez um passe ridículo Aí Depois fez uma falta ainda Aí começou o festival Vê Silvestre Bola na frente Tirou o Kedira Vamo embora Kedira Bola na frente no Zaza Zaza serviu na frente Caralho Tá osso essa partida aqui Não tá funcionando as jogadas O cara tá fechando bem Tô tomando no meu furé Nossa Passou no meio do Kedira E do Oneyama Aí eu controlei mal pra caralho O Varane Boa O Oneyama Tira Tira Isso 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 Pandeve Serviu na frente o Zaza Zaza serviu o Pandeve O Pandeve serviu o Zaza Zaza dominou Não passa ninguém Vai passar o Pandeve Passou o Pandeve Mandou bola na frente No Nafit Passe ridículo Vamos pedir pra pausar já Vai fazer alteração no bagulho Assim não vai funcionar não Não vai dar certo não Mário Fulnesis tomou O Oneyama Serviu na frente Foi falta hein É bandido Não dá nada Cara não dá falta De jeito nenhum Que isso Ota O lateral subiu Passou nas costas Ei carai Vou perder esse jogo Vou perder de 3 ainda Olha lá Bola na frente Soldado cruzou Kedira passou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nafit Segura na frente Eu botei o Nafit E o Team Spirit caiu Deve ser isso que está acontecendo Não é possível Tira 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 Varane Isso 65 já O jogo não pausa Não acontece nada Vamos lá Vamos lá Isso Tira Tira O Oneyama Passou Caralho O jogo Não para o jogo Eu quero entrar os caras ali Não era no Pandev Era no Oneyama No Oneyama No Oneyama No Unasg O jogo não para Vai acabar o jogo Eu não vou conseguir Colocar os caras Tira 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 Não tirou Pra fora Que Tira Agora que também Eu estou no contra-ataque Eu não vou chutar bola Pra fora Oneyama Vai O Zaza Perdeu 71 já Não dá pra colocar mais ninguém Não vai fazer Não tem tempo Pra os caras fazer nada Bola na frente Buscando Chuta essa bola pra fora Que agonia Aguenta Nossa mano Eu pedi pra ele chutar pra fora Agora eu acho que estou pra frente A bola não sai Como assim 75 Eu pausei O 58 Velho Saiu Finalmente Agora os caras Vai entrar Não vai fazer nada Porque não tem tempo Causou Finalmente 76 Eu pausei 58 Quase 20 minutos Meu Deus do céu Vai sair o Zaza Vai entrar o Theo Gutierrez Vai sair o Pandey Vai entrar o William Vai sair o Nasda Vai entrar o Pae É assim que funciona Tentar buscar pelo menos O empate Nesse tempo regulamentar Aqui Senão eu não vou fazer Porra nenhuma Nesse vídeo Vai ser um vídeo De uma belíssima derrota Vamos lá Entrou o Gutierrez Entrou o William Entrou o Pae É assim que funciona Não é? Vamos lá Vamos lá A frente Buscando o tiro do cara O Aniama atirou Pae Acende pelo Pae Entrou o Theo Gutierrez Não selecionou o Kedira De jeito nenhum O jogo não seleciona o Kedira Vai mandar a bola na frente Serviu na frente Vai tá Vai demora Demora do caralho Então bora O cara inventa De dar uma bola de letra Tá perdendo 2x0 Parece pra ele dar um passe normal O cara dar um passe de letra Que isso Agora o Kedira Sai voando É uma beleza Nossa Tudo cagado aqui hoje Tudo cagado Ai o Aniama Tirou Tirou Isso Era no Teófilo Vai Teófilo Gutierrez Perdeu de novo Já era esse jogo Ai acabou Quero começar a tocar atrás Agora Festa do torcedor Alegria do torcedor Porque no segundo tempo Não aconteceu Absolutamente nada Vamos lá Teófilo Seu jogo lá A frente Tem Mas olha o Sérgio Não era qualquer um Não era Sérgio Sérgio Ramos Aí o Kedira Não consegue tomar O que tem de melhorar A defesa O cara não consegue Tomar a bola Então o Fugutierrez Passa lotado Belo passe Belo passe Belo passe Belo passe Aí vem chegando O time do cara Deu no lance Quase faz o terceiro Pra matar Tu Fazia tempo Que eu não perdi Caralho Vai tomar no cu Que jogo Bosta Meu Deus do céu Não acontece nada Vai o Onyema Vai o Onyema Vai o Onyema Pegou na frente O Teófilo Aí já era Acabou o jogo Aí acabou Agora vou fazer mais um Só pra Trazer alegria Pra quem tá assistindo Aí Da lá na frente Tirou O Juan Jesus O Juiz Apita Pra terminar o jogo Dois para o time Do cara Zero para o time Do Xamã Clube Que bosta hein Caralho Vai chupar uma caceta 2x0 Bom Vamos tentar de novo No vídeo seguinte Caso eu não conseguia De novo Iremos aí Partir de volta Para divisões Faz tempo que eu não jogo divisão Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Comenta e avalia Me siga no Twitter Arroba Xamã Games E é isso aí Valeu Falou